Olá, meu nome é Paulo Arruda, eu sou o produtor e apresentador do canal cultural Músicas e Suas Histórias e hoje o nosso programa será diferente. Nós vamos falar do benefício da música nas nossas vidas. Eu recebi um vídeo do meu amigo e xará, Paulo César Garcia Lopes, ele é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto e eu gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês. Músicas e Suas Histórias Músicas e Suas Histórias Essa é a razão da resistência do nosso canal cultural Músicas e Suas Histórias. Você viaja na música, mas é preciso ter plenitude, a plenitude de estar integrado à melodia e à letra da canção. E eu pergunto, mas ouvimos ou escutamos músicas? Hoje nós vamos fazer um teste com todos vocês. Eu quero apresentar uma música muito interessante do Renato Teixeira. É uma música chamada Olhos Profundos. O Renato Teixeira de Oliveira, ele nasceu em Santos no ano de 1945. Ele é um compositor, cantor e músico brasileiro. Autor de conhecidas canções como Romaria, Tocando em Frente. Inclusive essas duas canções, elas estão no nosso canal. Ele é um grande defensor da música de raiz. Música caipira, que ainda sobrevivem, apesar dos desvios da música sertaneja. Bom, mas vamos conhecer essa canção Olhos Profundos na voz do próprio Renato. Feito um menino que permite ao coração Sair correndo sem destino ou direção Que vire vento e sopre feito furacão Que nesse fogo por amor eu ponho a mão E até permito as cantorias da paixão Como uma estrada que vai dar não sei aonde O meu destino, o coração é quem responde Braços abertos pra acender a luz do peito Um grande amor que seja puro Amor refeito Olhos Profundos Não me olhe desse jeito Então, você ouviu ou escutou essa música? Ouvir é um processo mecânico Referente ao sentido da audição É além da sua vontade A não ser que você tape os ouvidos Já escutar é uma ação que depende da sua vontade E prestar atenção Tentar entender o que está sendo dito Refletir e depois de assimilar do conteúdo Concordar ou não Então, se você ouviu Queremos agora te proporcionar Escutar essa linda canção E se realmente escutou Certamente vamos aprimorar ainda mais Essa sua escuta Para nos ajudar na plenitude do entendimento das nossas canções Eu quero apresentar a vocês A Denise Cantarelli Que é sócia e idealizadora da empresa Aloha É uma empresa de assessoria social e gestão Em bem-estar Uma empresa desde 2015 Ela já tem mais de 25 anos de experiência no mercado Formada em serviço social E especializada em gerontologia E instrutora de mindfulness Que é a atenção plena Que nós vamos ter nessa canção Ela é consultora, palestrante, mentora Tudo visando a qualidade de vida E do bem-estar das pessoas Dos ambientes corporativos E também da sociedade Além de ser empreteca e empresária É isso mesmo, né Denise? Eu queria te perguntar E você, como ouviu a canção Olhos Profundos? Ou melhor, ouviu ou escutou? Na verdade eu escutei Depois de um tanto tempo Que eu aprendi sobre atenção plena Eu acho que é uma heresia A gente apenas ouviu uma música tão bonita Com uma melodia Com uma letra bonita Com uma intenção por trás tão interessante Falando um pouquinho de atenção plena Eu queria aproveitar aqui Essa oportunidade Para estar falando um pouquinho dessa música O que é ter atenção plena? O que é você escutar de verdade plenamente essa música? É você ouvir a música Além de apenas ouvir a canção, a melodia Mas ouvir com a alma Prestar atenção Escutar com a alma Então o convite é Respire três vezes Antes de começar a escutar essa música E parabéns E vá nessa jornada Viver essa melodia tão especial E uma música Quando ela é bem feita Ela é completa de metáforas E nesse caso Ele relaciona o barco velho Ainda corruído O mar que ele relaciona com o amor Faz com que ele crie um projeto de vida Em busca de uma melhor qualidade Você também visualizou dessa forma Quando escutou a canção? Com certeza Muitas vezes a gente é na longevidade Na fase mais madura da vida da gente Que a gente passou por tanta história Que a gente tem uma biografia E tem experiências Que a gente é capaz Tem condição de olhar E ver esse projeto de vida E ter que se apaixonar Amar Viver De uma maneira mais plena Duas palavras tão fortes Que você falou Amor E paixão Essas palavras a gente utiliza Desde o dia que nasce Até o último dia de vida E eu acho que é isso que a música traz Ele quer viver A paixão Ele quer viver o amor Aproveitando cada segundo da vida dele E amar Quando a gente fala Sobre amar Não é só amar uma outra pessoa Uma relação de duas pessoas Esse amor pode ser a vida Pode ser a um hobby Você pode Às vezes Muitas vezes É na longevidade Que você descobre algo Tão interessante Eu admiro muito Oscar Niemeyer Que ele foi Por exemplo Ele faleceu com 105 anos E trabalhou até 104 Ele tinha uma paixão Pelo que ele fazia De arquitetar De escrever livros Então o convite é Escutar essa música De verdade Com plenitude E as nuances Que ela traz Isso é realmente A gente viver a vida Intensamente Plenamente Para fechar O nosso bate-papo Ele fala assim Braços abertos Para acender A luz do peito Olhos profundos Que é o título Da canção Não me olhem Desse jeito Eu quando ouvi Por que olhos profundos Deve ter No olhar Deve ter Algum segredo Que precisa ser revelado Talvez Olha Como dizem Que os olhos É o espelho É o espelho da alma Então se a gente Partir desse pressuposto Que a gente Através dos olhos A gente diz muito Com certeza Uma pessoa madura Tem muitos mistérios Alguns Às vezes Ele vai levar Para o túmulo E não vai querer revelar Mas tem alguns Que ele vai querer revelar E quando se fala Que você abre o peito Por que não Também perdoar Porque muitas vezes A gente passa uma vida inteira Com mistérios De coisas Que a gente não teve Um perdão A gente não perdoou Alguém Uma situação Ou não se perdoa A si mesmo Olha Denise É uma aula Que você está trazendo Para cá De vida Uma aula De um processo De reflexão Você está contribuindo Muito com os nossos Seguidores Porque A gente viu No começo Para viver a plenitude Você precisa entrar Na canção Na letra E eu sou Plenamente grato A você ter dedicado Esse tempo Porque eu sei Que a sua agenda É muito complexa Mas dedicado Esse tempo Para a gente Para nos ajudar Interpretar E para a gente Poder ter plenitude De vida Para a gente Ter concentração Para a gente Conseguir Realmente Traçar o nosso Caminho de vida Na plenitude Grato pela sua Atenção Ao nosso canal Eu que agradeço A oportunidade É um presente Estar aqui Como você mesmo Colocou o vídeo E mostrou Sobre a importância Da música A música Ela eleva A nossa alma Em vários aspectos Desde o passado Quando a gente Via que se usava A música Para cuidar De saúde De sono Que você colocou O vídeo Então É um prazer Estar aqui Muito obrigada E que você continue Firme e forte Nesse seu propósito De continuar Com o seu canal Gratidão Agora nós vamos Cantar a música Olhos Profundos Apresentando A letra Na tela Aqui do lado E eu tenho a certeza Que você Se surpreenderá Vamos lá Feito menino Que permite Ao coração Saia correndo Sem destino Ou direção Que vire vento E sofre feito Um furacão Que nesse fogo Por amor Eu ponho a mão E até permito As cantorias Da paixão O velho barco Toda vez Que vê o mar Fica confuso Com vontade De zapar E ver o mar E ver o mar Às vezes Bem que é preciso Com a ter certeza De ainda estar-se vivo Mesmo que o caso Esteja velho E corruído Uma estrada Que vai dar Não sei a onde Por meu destino O coração É quem responde Braços abertos Pra ser inteiros Estupeito Com grande amor Que seja O puro amor Perfeito Olhos profundos Não me olhem Desse jeito Conseguiu escutar Essa linda canção Um pouco diferente Da primeira vez? Escutou com o coração E com a alma? Nosso país É privilegiado Em matéria De compositores De intérpretes Vamos resgatar E manter A musicalidade brasileira Nesses últimos 100 anos Temos preciosidades Que não pode Ser esquecidas Desse Warejo Esniversário É Desse 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 O Desse Encontrate Un Desse Desse